DJ Pedro, tá ligado? É o Dom A, o Orião Então vai É neném falar mal da vida dos outros Muito feio, feio, é ganância Aí pros olho gordo, puxa o freio Outro reforçado, tu chupa Pros decalcado, embaralhado, organizado Hoje eu sei quem é quem, a menina e o barato que tá com o tempo Até aprender que tudo é um momento Então tá perdido, eu tô sem sentimento É pouco pra entender Desabegue, tô aí, reagir Vigância eu não quero mais, agora é puro vazio Ah, eu vou ter que lembrar Vou marcar de ver, não me ocorrer, abandonar Não posso me apaixonar Outra não me fez sorrir Outra já me fez chorar Ah, eu vou ter que lembrar Vou marcar de ver, não me vou comer a bambu Não posso me apaixonar Outra não me fez sorrir Outra já me fez chorar Pra chavear eu vou com a da Gold Label Vá cada na que o lobo da foice é doze Jordan, vem pô Me perguntaram do meu coração, não sei qual é o paradeiro Deve se encontrar por algum parlão enteado num balde de gelo Ah, eu vou ter que lembrar Vou marcar de ver, não me ocorrer, abandonar Oh, não posso me apaixonar Outra não me fez sorrir Outra já me fez chorar Ah, eu vou ter que lembrar Vou marcar de ver, não me ocorrer Abandonou Não posso me apaixonar Outra não me fez sorrir Outra já me fez Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Canal Braga Música é oficial O brago dos bragos Pena é falar mal da vida dos outros Muito feio Veio, reganança E pros olho, gordo, poxa o freio Fucro reforçado Eu tô chucro Usei calcado Embaralhado Organizado Hoje eu sei Pequeque A menina é barata e tá com tempo Até aprendo que tudo é o momento E tu tá pedrado, tu sem sentimento É pouco pra entender Desabir Reguir Tô aí Reagir Vingança Eu não quero não Agora é só pular, cê Vai Ah, eu vou ter que lembrar Vou marcar de ver, não me ocorrer Abandonou Não posso me apaixonar Outra não me fez sorrir Outra já me fez Ah, eu vou ter que lembrar Vou marcar de ver, não me ocorrer Abandonou Oh, não posso me apaixonar Outra não me fez sorrir Outra já me fez chorar Pra chave a eu vou com a da code Label Marcar da Mac com o logo da Force Doze, Jordan Vapor Me perguntaram do meu coração Não sei qual é o paradeiro Deve tá por algum bailão Enterrado no bode de gire Ah, eu vou ter que lembrar Vou marcar de ver, não me ocorrer Vou comer Abandonou Oh, não posso me apaixonar Outra não me fez sorrir Outra já me fez Ah, eu vou ter que lembrar Vou marcar de ver, não me ocorrer Abandonou Oh, não posso me apaixonar Outra não me fez sorrir Outra já me fez chorar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Canal Brega Música de Oficial O Dado dos Grados Oi Mas mesmo com a dificuldade Vai ter um monte de perrapado Vai ter um monte de vacilão Que vai querer ver seu mal Que vai falar pra você uma opinião Querendo que você aceite Pensando que é pro seu bem Mas na real é pro seu mal E a frase que é pra levar É uma frase curta Que o trabalho duro Ganha até do talento Tá ligado? O funk é um espaço pra todos Não tem exceção de ninguém Tá ligado? Onde vocês pisarem Se vocês tiverem a humildade Saber chegar Vocês vão ser bem vindos E vão ser bem quilos E se vocês se unirem Ainda então Esquece É puro vazio Vai Ah, eu vou ter que relembrar Vou marcar de ver Não me rir Vou comer, abandonar Oh, não posso me apaixonar Outra não me fez sorrir Outra já me fez chorar Ah, eu vou ter que relembrar Vou marcar de ver Não me rir Vou comer, abandonar Oh, não posso me apaixonar Outra não me fez sorrir Outra já me fez Ah, pra Xabiá Eu vou com a da Gordi